Eu sempre tive uma espécie de encantamento muito grande pela textura, pelo cheiro, pela comercialização e o território da bodega, da mercearia, da venda. Eu gosto muito da palavra bodega. Zé Gordes surgiu de uma cria da minha mãe. Comecei a trabalhar com bodega em 1966. Bodegueira no sítio, trazendo uns burrinhos. Eu era um homem rico. Tinha três burrinhos. Um aleijado de uma perna, um cego do oi e outro com caroço de espinhaço desse tamanho. Você chegava aqui. Zé Gordes, eu quero um tiro de farinha. Um papel assim, você sai enrolando, está vendo? Aí você leva a farinha para casa. Na minha bodega é tudo de hoje. Avoador, carne e chá, peixe traíra, peixe com matã, arroz. Podemos dizer que talvez antes da escrita, da escrita mesmo existiu, foi a necessidade de fazer conta dos números. Mesmo tendo limitações de serem analfabetos, essa coisa toda, mas as contas ele sabe fazer. E isso numa agilidade tamanha, e que eles têm até, digamos assim, desconfiança de uma máquina de calcular. As minhas contas são feitas tudo no papel. Somos 500 contas, somos 600, 300, 220, toda a conta minha aqui. Tem três maquinhas aqui, amanhã quem trabalha com isso, eu não. Minha conta é nem com papel. Tá, tá, na conta do lado. Então é um poema que trata da textura, da lembrança de um passado que não mais existe, mas que é muito bem focado dentro de um discurso mundial, que é esse, da sustentabilidade. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL